Aê, aê, aê! Nossa! Olha a bola de branco! Que linda! Você tá bem linda! E aí, Lene? Tudo bem? Bem-vinda! Não deu tempo nem sentir saudade, né? Nossa! Olha, o que eu falei pra você? Eu falei, Lene vai estar aqui. Você falou, ai, vocês não me chamam? Cumpri a promessa ou não? Cumpri, o que antes vocês tinham esquecido de mim. Não, não tinha. E precisava vir cheirosa desse tanto? Tem que ficar cheirosa, né? Toda maquiada, lindona, Lene. Lene. Eita, cheia dos... Oh, meu Deus. Tem as bombas aí? É, tem previsão pro nosso meio sensitivo. Ah, é? É mesmo? Tem uma previsão forte, bem forte. Meu Deus! Do próprio meio? Calma aí, eu não entendi direito. Do nosso meio, tem os videntes, sensitivos, né? É? Astrólogo, tarólogo. Então eu tenho uma visão, desde ontem que vem vindo essa visão pra mim, no carro ela ficou mais forte ainda. Meu Deus! Vindo pra cá. O que que é? Você pode falar? Vamos deixar mais um pouquinho do final. Você é curioso. Ela quer. Olha... Eu até com você agora também. Eu? Não, com você ninguém pode com você. O que, menino? Até os picos do peito levantou, hein? Meu Deus do céu. A Lene deixou a gente só na curiosidade. Pelo amor de Deus. Agora o Tutu vai fazer a primeira pergunta. Eu quero começar falando... Com o casal. Não, ainda não. Mas tem... Mas já pensei em um. Gente, não é casal. Eu já pensei em um casal. Eu já pensei em um casal. Até que enfim. Até que enfim. Eu quero começar falando da história ainda da Deolane Bezerra, da mãe dela, né? Da Solange. A gente viu que ela saiu, voltou. O que que você vê sobre o caso? Tanto sobre a mãe, quanto sobre a Deolane e as próprias irmãs também, por que não? Tem mais confusão e mais polêmica. E eu falei, a Deolane vai ser solta e a Deolane volta pra cadeia. E assim aconteceu. Você falou isso. É verdade. Você falou isso aqui. É verdade, é verdade. E assim aconteceu. A Deolane, no que me mostra nas visões, ela vai ficar cada vez mais encrencada. A Deolane pode vir aí um julgamento e condenação pra ela, tá? Meu Deus do céu. Enfrentar a justiça, que eu falo tribunal. Sentar lá na cadeira dos réus. É isso que eu vejo pra ela. E pra mãe dela também? A mãe dela não tá tão por fora disso, não. Pode vir acontecer o mesmo. Mas o que eu tô vendo mais pra mãe da Deolane, ela sendo tirada do presídio às pressas e levada pro hospital. Me mostra como se ela estivesse infartando. Passando mal. Passando muito mal e é o coração. Meu Deus do céu. Essa família tem um negócio pesado em cima deles. As irmãs delas deveriam se aquietar. Ao invés de tá mexendo em rede social, mexa aí na sua parte de advogada, sabe? Sentar ali no meio, porque elas vão se encrencar. Vou resumir. A família bezerra todinha vai pra cadeia. Meu Deus! Onde que tá, Lênia? Mãe, a mãe já tá presa. A Deolane tá e as irmãs dela também vão pra cadeia. Menina! Todo mundo atrás das grades? Todo mundo atrás das grades. É o que vai acontecer. Meu Deus. Essa história só mexeu isso aqui. Tá na superfície aí. Tá na superfície ainda. Você vai ver quando o cavale afundo a explosão que vai dar nisso aí. Caramba! Meu Deus, caramba! E o que eu acho incrível aqui, o que eu darei uma boa reflexão a isso. Você vê como as pessoas estão fazendo campanha, né? Pra soltar ela na porta de um presídio, viajando 300 quilômetros, onde eles não viajam nem pra ver um pai e uma mãe pra cuidar, né? É impressionante o tanto que o ser humano... A movimentação, né? Sabe, se perdeu, não evolui. É. Eu acho impressionante. Então eles vão passar um bom tempo, porque a Deolane vai ficar indo e voltando. É a mãe, a Solange Alves e três irmãs. A Deolane Bezerra, a Dani Bezerra e a Deolane Bezerra. Todas na cadeia? Todas vão acabar na cadeia. Todas. As duas já estão, né? Então as próximas a ser presa são as irmãs dela. Gente, meu Deus. Hoje a irmã dela gravou um vídeo desesperada, que a Dani, a Daniele, chorando demais em relação à mãe dela estar sendo investigada em relação ao tráfico de drogas, né? Então, meu Deus. O negócio é pesado, o negócio é pesado. E assim, a polícia não ia entrar onde não existe nada, né? Então assim, é uma investigação profunda. Por isso que eu digo, vem mais bomba aí. Vem mais bomba. Essa história só começou. Quando o cavalo é a fundo, aí é ladeira abaixo pra elas. Pra família toda. Pra família toda. Meu Deus. É assim. Muito bem. Só tem louco aqui no meu ponto. Hoje só tem louco aqui no meu ponto. Até eu vou chamar essa pessoa. Se ela quiser vir aqui, dar o ar da graça. Eu queria que essa pessoa viesse aqui falar com a gente também. Quem é, meu Deus? Um tal de Felipe Campos. Ah, meu Deus. Vamos tocar música aqui na Metropolitana. A gente continua com o Chupim. Vai lá. Gente, olha. A galera tá se inscrevendo. Você pode se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva aqui. Faça parte da nossa comunidade. E faça uma pergunta também pra Lene Sensitiva. Tá bom? A gente vai começar agora rodadas de perguntas da galera. Boa. Olha. Muitas. E você pode fazer a sua pergunta também. Tá bom? Vamos começar então. Lene, eu vou falando e você vai respondendo? Isso. Tá bom. Então vamos lá. Começar com Tales da Silva Loureiro. 3 do 2 de 98. Lene, vou realizar meus sonhos. Começa a partir de 2025 em diante. Sua trajetória de realização. Parabéns. Gustavo Alves do Nascimento. 23 do 3 de 92. Meu financeiro vai melhorar e eu conseguirei comprar meu apartamento? Seu financeiro melhora a partir de 2025 e a compra do seu apartamento 25 a 26. Pronto. Boa. Cristina Aparecida Nova e Silva. 31 do 5 de 73. Sobre a minha vida financeira. Mulher, seja mais positiva. Seus pensamentos negativos que estão atrapalhando o seu financeiro. Vai dar uma melhoradinha, mas você pode fazer mais. Que é melhorando os seus pensamentos. Tatiana Salles. Tatiana Salles, 10 do 6 de 80. Meu pai vai conseguir a escritura da nossa casa? 100%. Parabéns. Dá um abraço nele. Ele é uma alma boa. Ai, que legal. Ricardo Rabadan. 29 do 9 de 91. Área profissional, concurso. Como que vou? Área profissional e concurso. Vejo mudança de forma positiva em 2025. As pessoas estão muito ligadas a 2025. Muito, muito. Olha que legal, gente. Vai ser um ano bom então 2025. Ai, não vejo a hora. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Rogério Silva Espinassi. 3 do 2 e 74. Gostaria de saber se vou conseguir aposentar pela salubridade. 100%. 100%. Olha, vai conseguir, gente. Que legal. Mais, a gente vai ler só mais alguns e depois tem mais uma rodada. Erle Rodrigues, 14 do 12 de 78. Vou ficar com minhas crianças? Você vai conseguir sim. Há uma reviravolta muito positiva nisso. Muito bem. Beatriz de Almeida Silvestre, 18 do 10 de 88. Vou mudar de emprego? 2025. Esse ano é melhor segurar, tá? Espera 2025 que dá muito certo. Muito certo mesmo. Ai, que legal. Beatriz Sarte. Quero saber se vou conseguir abrir minha loja de bolos e doces. Beijão, Lene. Consegue sim. É um sucesso. Parabéns. Muito bem. Essa é a primeira rodada de perguntas. Ainda tem mais duas no programa de hoje. Então vai fazendo suas perguntas aqui no canal Chupim do YouTube. Bartô. Olha, a gente falou já desse casal. Vou falar de casal. Coisa boa. Trocaram agora? Como assim? Eu fiquei curioso. Olha. Nós falamos aqui com um menino maravilhoso que eu adorei, chamado Eliezer Marino de Vitube. E a gente já comentou que eles não permanecem juntos. E eu achei tão difícil depois que eu o conheci. Eu queria te perguntar. Eles permanecem ou não permanecem juntos? Eu não vejo, como eu disse e reafirmo, que seja um casamento pra uma jornada de uma vida inteira. Tem separação nesse meio, sim. Ai, que pena, Lene. Uma coisa é você ter a imagem que a pessoa te passa aqui com você. Outra coisa é a convivência. A convivência sua pertence a você, a você e assim vai. Entendeu? Então assim, nem tudo que se posta na rede social é flores. Então, eu vejo assim, Vitube e Eliezer se separando. Será que ele vai me processar por isso? Não. Alô, Cleitinho, meu advogado, cuide de mim. É Cleitinho. É meu Cleitinho. Não, meu advogado pode me abandonar, não. Eu vi a entrevista, ele falando de várias pessoas. Mas foram muito cruéis com eles, né? Poxa, atacar criança. Atacar criança é lamentável. Isso é desumano. Eu tô falando, a humanidade, ela tá regredindo. É verdade. Entendeu? Ela não tá evoluindo, tá regredindo. Criança. E linda, né? Aquela bebezinha. Linda, linda. Eu acertei as duas gravidezes dela. Olha. As duas gravidezes e o sexo do bebê. Portanto, gente, não faça mais o Chá Revelação. Chame a mim. Isso. Chame a mim que eu resolvo. Tudo. Eu vou te casar. Eita. Eu vou te casar. Eu quero saber, porque é um casal que parece que estará presente no Rock in Rio agora. Que tá meio assim, de falar com a mídia. Mas é a Bruna Marquezine e o seu João Guilherme. Não tem futuro. Não? Não. João Guilherme e Bruna Marquezine não tem futuro. Vai ser os pega-pega, né? Aquele futebolzinho. O enrosco. Beija ali, faz aquele negocinho. Mas pra formar família, não. Tem outra pessoa que vai chegar na vida do João Guilherme e Bruna Marquezine desaparece. Tadinha. Ah, mas é famosa? É. Tu não vem me... Tu não vem me colocar em boca. Quem é, Nene? Não. Quem é? Tu te... Oi, tu te sossega. É alguém novo na vida dele ou alguém do passado dele? Não, é alguém novo. É alguém novo. É alguém novo. Você vai ver como vai terminar essa história. E a Bruna, a Bruna, na verdade, Neymar vai ficar solteira, eu digo. Ah, não. Ninguém acreditou quando eu disse que o Lan Santana e a Jade voltavam. Acertei também essa previsão. Acertou, verdade. Só com essa. Neymar e Bruna ainda vão ter uma... Ah, não, Nene. Neymar e Bruna Marquezine. Amadurecimento, meu bem. Ah, não é possível, Nene. A Bruna Biancardi não vai ficar com o Neymar. Ela vai ter uma outra pessoa. Ela vai ser muito feliz com outra alguém que não é o Neymar. Gente, não é possível que Neymar e Bruna Marquezine estão juntos. Vai acontecer, vai acontecer. Eu aposto isso aí, Danilo. Lene, Zezé de Camargo e Graciele. Né, Zezé foi lá, se separou da Zilu, agora tá com a Graciele. Tá, vai ter um filho agora. Dura esse relacionamento? Pra uma jornada de vida, não. Ah. De jeito nenhum. É, é... Advogado, cuida de mim. Cleitinho, socorro. Quando você faz a coisa errada, a vida não tem como dar certo sempre. E quando você faz trocas, uma hora você também é trocado. Boa. Vamos voltar. Voltamos com o Chupim na Metropolitana. É, hoje, Lene Sensitiva aqui. Você pode, inclusive, fazer a sua pergunta. A gente tá também no canal Chupim do YouTube. Se inscreva no nosso canal. Aqui em cima você se inscreve no nosso canal. E em seguida, já pode fazer uma pergunta pra Lene Sensitiva aqui embaixo. Não esqueça de dar um like também na nossa transmissão, tá bom? Bartô, uma pergunta pra Lene Sensitiva. Vocês estão falando de casal, casal, casal. Você falou um negócio... E a gente não fala há muito tempo dessa pessoa e tal. Como anda a saúde de Joelma? A Joelma... Eu vejo que a saúde da Joelma vai ficar naqueles altos e baixos. A Joelma seria bom ela ter uma certa atenção na saúde dela. Ai, eu falo agora ou deixo pra depois. Ah, já começou, termina, né? Agora, agora. Socorro, Cleitinho. Agora. Joelma e Chimbinha ainda viverão juntos novamente. O que que eu falei, Lene? Pode guardar... O que que... Pode guardar... Pode guardar essa previsão. Pode guardar essa previsão. É mesmo, Lene? Vai. Meu nome é Bacô Sensitivo. É possível, sim. É possível, sim. Eu falei... Você jura de pé junto? Com certeza. Gente, não. Eu tenho toda a visualização dele junto, ele tocando guitarra e ela cantando do lado. Tenho toda essa visualização. Como casal. Como casal e a banda de novo. Meu Deus. Calipso. Aí vai acabar toda a bagunça. Eu não consigo acreditar. Gente... Eu falei isso aí, eu torço pra esse casal, rapaz. Não, é possível treinar esse. É possível, sim. Pode botar que fui eu que fui. Só falta falar da Fátima Bernardes e do William Bonner. Não, aí não também. Aí já é exagero. Ela e o Túlio se deixando, né? Tá perto. Vai terminar a Fátima e o Túlio? O Túlio, ele vai se envolver com uma outra pessoa. E essa separação vai ser bem polêmica. Eita. E... Vai, vai, meu Deus. Quer continuar o assunto Bernardes? Bonner? Meu Deus do céu. Eu tô morrendo de medo. Mas continua. Continua. O William Bonner, ele vai se afastar. Ele vai sair... Da TV? Da TV. Porque ele vai precisar cuidar da parte do coração dele. E a Natasha, que é a atual esposa dele, eu não vejo essa mulher tendo continuidade com ele. E pra quem acha mais impossível ainda, vocês ainda vão ver. Mais à frente, um futuro breve, como Fátima Bernardes e William Bonner, ainda trocarão alianças novamente, igual eu uso a minha também. Boa. Eu quero, Lene, uma previsão agora pro Guilherme Boulos. O candidato à prefeita daqui? Exatamente. Em qual... Se ele ganha e tudo? Saúde, política, tudo do Guilherme Boulos, que tem uma galera de esquerda que gosta muito dele. Eu não vejo ele se elegendo. Não vejo. E a questão de saúde, eu não vejo problema grave nele pra desencarno, não. Pode até enfrentar mais nada pra desencarno. Ou seja, nada muito especial na vida de Guilherme Boulos. E o Marçal não ganha, não. O Marçal também não ganha. Não ganha. Pode ser pela mudança de energia. Quando eu entrei em São Paulo, deu uma virada de energia muito grande. Pode ser esse atual. E venha a se reeleger novamente. O Marçal, ele não ganha. De jeito nenhum. Não ganha. Olha, muito bem. Gente, atenção. Suas dívidas estão te sufocando? Com certeza. Não sobra nada no fim do mês e você vive no vermelho? Com certeza, Bebe. Calma. Respira que eu tenho a solução pra você, que é o crédito ativo. Olha só. Com o crédito ativo, você vai finalmente respirar aliviado. Gente, eles são especialistas em aumentar o seu score. Tirar o seu nome do SPC. Tirar o seu nome do Serasa, do Boa Vista e do Bassin. E, além disso, vão reabilitar o seu CPF pra você voltar a ter crédito na praça. E tudo isso, eu tô falando, é tudo garantido em contrato, gente. E, ó, eles ainda blindam o seu CPF por 12 meses. Tudo garantido em contrato. Então, não perca essa chance. Ligue agora pra 0800-153-8000. Chega de humilhação. Chega de dormir preocupado. Porque não consegue comprar nada parcelado. Ser humilhado nas lojas. Ser humilhado na concessionária. Chega! 0800-153-8000. 0800-153-8000. Esse número, além de você poder ligar, é o WhatsApp. Não tem desculpa. Pode mandar uma mensagem também pra este número. Tá bom? 0800-153-8000. Crédito ativo. Ter o nome limpo é um direito seu. Crédito ativo. Ah, isso aí, meu querido. A gente volta já já com o Chupim. E continua no canal Chupim do YouTube. Quem quer perguntar pra Leni? Não, agora descambou o negócio pra ladeira abaixo. Eu queria que você continuasse aí na Fátima Bernardes. Não, eu já finalizei, não falei que o casal vai... Não, você falou que tem mais coisa aí. E volta. Volta, volta. William Bonner e ela ainda vão trocar alianças novamente. A gente tem Zoelma voltando com o Chupim. Isso. A gente tem Marquezine voltando com o Neymar. E a gente tem Fátima voltando com o Bonner. Isso, separando uma polêmica, né? A gente tem Arthur Aguiar voltando com o Maíra Carvalho. Não, não, não temos não. Arthur Aguiar não volta com ela, de jeito nenhum. É o que faltava também, né? Não, não. Aí já ia apelar. Não, não. É boita. Só que ela e o... Ah, já posso falar. Pode. Ela e o Primo Rico também não vai dar certo. Vai ser uma separação tão, mas tão bombástica que vocês não têm noção. Eita. Ela que separa? Sim. É, porque ela não perdoa certas coisas, né? Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, vai ser uma separação bem polêmica. Eu tenho pena do coitado. Do Rico? Pena que eu tô falando entre aspas, entendeu? Porque o que ela fez naquela época com o Arthur, acertador... Vai ser muito parecido. Vai ser daquele jeito. O caminho é esse, né? Porque eu não entendo. A pessoa tá junto ali, o homem é perfeito, né? Ou vice-versa. Separa e solta tudo. Tudo, tudo, tudo. Por que não falava mal quando tava junto? Entendeu? Deus, gente. Então vai ser polêmica. Segunda rodada de perguntas agora. Ainda tem mais uma, depois é a terceira, hein? Rosana Elizabeth Leiva, 26 do 9 de 77. Eu vou aposentar? Sim, minha querida. Maria Eduarda Melo. Vou conseguir me formar na área de técnica de enfermagem? Nasci em 14 de 1 de 2005. Meu... É isso. Você consegue sim. Vai exercer essa profissão. Parabéns. Lene, sou Raquel Coimbra da Silva Carvalho, 31 do 5 de 92. Vai dar certo minha vida no exterior? Sucesso. Lene, boa noite. Minha filha Carmen Larissa, de 12 do 8 de 2002, vai passar no concurso que ela tanto quer no vestibular? Ela estuda muito. Parabéns. Sua filha consegue sim. Ela tem um amor tão grande, um orgulho da filha dela. E essa menina aí vai longe, viu? Muito legal. Tiago Teixeira, sou de 6 do 2 de 82. Quero saber sobre minha vida profissional. Haverá uma oportunidade boa, viu? Até o final desse ano, no seu campo profissional. Você decide ficar ou partir ao novo horizonte que se apresenta. Gersina Santana, sou novata aqui. Boa noite, Chupim. Boa noite, Lene. Gostaria de saber sobre minha vida financeira. Ana Isabelle Santana, de Paula Batista, 14 do 12 de 82. A partir de novembro, você começa a sentir as diferenças, pegando 2025 e 26. Vera Lúcia Ferreira, da Silva, 8 do 3 de 74. Lene, como fica minha vida financeira? Acho que é o campeão financeiro. Financeiro e amor, não tem igual. E gravidez. Você vai começar a melhorar a partir de fevereiro de 2025. Muito bem. Quente Fernanda da Costa, 14 do 5 de 87. Vou ser promovida no trabalho ou vai aparecer outro trabalho? Tem, vai vir essa promoção, mas eu te aconselharia a pegar essa oportunidade que tá chegando. Vale a pena. Patrícia Medeiros Lima, 19 do 10 de 85. Gostaria de saber sobre minha saúde. Se realmente tenho neurologia do trigêmeos. Por favor, me ajuda. Olha, sua saúde é bom você cuidar. E eu vejo que sim. Pega a vibração minha, mulher. Tem a vibração do Edgar Cayce e do senhor Joaquim. Eles fazem a cura. Eu tenho isso de técnica que eu sei fazer a cura das pessoas. Ai, que legal, Lene. Que delícia. Rosemaria Mano, 12 do 5 de 61. Lene, boa noite. Eu consigo vender o terreno do Paraná que comprei com meu filho Harinama? Harinama. Entre esse ano e o ano que vem você concretiza essa venda. E mais duas aqui. Vou crescer no financeiro, na minha área de empreendedor com a minha esposa. Meu nome é Gilson Bernardo, 14 do 4 de 93. Gilson, segure bem firme a mão da sua esposa que dá certo sim. Não solte a mão dela. Vocês dois têm energia e prospera sim. E a última da segunda rodada de perguntas é pro Ariovaldo Vasconcelos Moretti. Ele teve câncer e ele estará bem dia 14 do 2 de 55. Vai ficar 100% bem. Eba, muito bem. Quem quer fazer perguntas? Vai que tá doidinho. Quero saber, ontem a Anitta ganhou uma premiação, né? Ganhou um prêmio internacional no VMA. E aí quero saber da Anitta, de carreira e amor também, família, vida. Como que tá? A Anitta, vocês repararam que a Anitta começou a ficar mais apagadinha? Verdade. Você reparou isso? O que que tá acontecendo? Olha, chega um momento que a sua energia é o total sucesso. E tem hora que a sua energia é baixa. E a da Anitta, a tendência dela é baixar cada vez mais. Ela não vai ser mais aquele estouro lá fora. Não tem quando ela explodiu, que deixou nós aqui no Brasil e foi se aventurar lá fora, buscando o melhor pra ela e ela tá certa? Sim. Agora ela vai ter que voltar pra cá pra fazer diferente. Reconectar a raiz dela? Reconectar a raiz dela, é isso que vai acontecer. E eu vejo ela com um problema sério de saúde, que vai tirar ela dos palcos por um bom tempo. Eita! Um bom tempo. No amor, é só nos altos e baixos. Ela vai namorar aí um cara bem conhecido, mas não dá certo, porque ela vai descobrir que ele meteu chifre, né? Melhores pra Anitta e que Deus a proteja. Que Deus abençoe ela, né? Tá um rolo danado na Globo, porque o Mion tá brigando com o Serginho Groisman. É isso, então é verdade. É verdade. Isso é verdade. O Serginho Groisman, inclusive, fez uma reclamação oficial do Mion, que tá roubando coisas do programa dele. As ideias. Olha, briga na comunidade judaica. Exatamente, eu quero saber, esses dois vão se entender, o pau vai rolar. O Marcos Mion, ele não vai segurar ali na Globo. Escuta o que eu tô dizendo pra vocês. Ele não vai segurar. Não vai de jeito nenhum. O Ibope daquele mundo vai cair de um jeito que a Globo vai ter que ou botar ele na geladeira ou ele vai procurar outro lugar. Lá ele não vai ficar. É mesmo? Não vai de jeito nenhum. E pra Record ele não vai, né? Porque a ingratidão que ele saiu da Record não foi brincadeira. Ixi, e o casamento do Mion? O casamento do Mion, eu não vejo firmeza, eu vejo separação. Tem separação. Nossa, você vai passar por um tumulto grande. Tumulto vem, vem. Vem sim. Meu Deus, Leni. Olha, eu sempre tenho uma coisa comigo. Se você não quer que a sua vida vire uma tempestade, não plante coisa ruim. É. Porque você vai plantando ao decorrer da vida, só que tudo isso vem de volta pra sua vida. E o Marcos Mion, ele tem uma colheita bem pesada. Ele sabe. Ele sabe muito bem o que fez. O relacionamento dele tem a ver com traição? Acaba, acaba. Tu quer complicar minha vida? Tu não gosta de mim. Cleitinho. É Cleitinho, né? É Cleitinho. É Cleitinho, você tem que estar aqui, viu, nego? Vem pra cá, ele quer complicar minha vida. A esposa dele vai descobrir a traição, a mídia vai descobrir. Por isso, vai virar uma confusão grande. Uma bagunça. E no fim, ele vai ficar com a pessoa que foi do passado. Pronto. Tu não pergunta quem é. Tu te controla. É o que? Você falou uma pequena falha. Entendi. Eu falei nada. Entendi. Eu queria uma previsão pra Simoni, grande cantora, que fez o Balão Mágico. Foi um sucesso o Balão Mágico. Você tem uma previsão pra nossa querida Simoni? Tem, eu vejo ela fluindo, fluindo bem na parte de saúde dela, se recuperando e ficando bem. E de alguma forma, eu vejo ela interagindo numa programação dentro do SBT. Só não me mostra qual é ainda, porque eu acho que é algo que vão fazer de novo ali. Ah, que legal. Então assim, eu vejo ela. Eu vejo ela com o microfone na mão, vejo o plateia e tudo. Então eu vejo a Simoni ficando muito bem. Muito bem. Gente, daqui a pouquinho tem a última rodada de perguntas pra Lene Sensitiva. Você pode se inscrever no nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal. A partir do momento que você se inscrever no nosso canal, você vem aqui embaixo e no chat, que você vai ter acesso, você vai colocar o seu nome completo, data de nascimento e uma pergunta específica pra Lene Sensitiva. A gente já fez duas rodadas de perguntas e vai ter a última terceira daqui a pouquinho. Então, estamos esperando a sua pergunta, a produção separando várias perguntas. Muita gente. Dá pra atender todo mundo? Impossível, né? Mas a Lene, se Deus quiser, vai estar sempre aqui com a gente. Aliás, você pode também fazer a sua consulta mais detalhada com a Lene. Ah, eu quero fazer uma consulta. Gosto da Lene. Quero fazer uma consulta grande com ela. Aí você vem no Instagram da Lene. Aí você vem aqui, ó. Lene Sensitiva e tem o telefone pra você marcar a sua consulta. Aí são consultas agendadas, né? Então você vai lá, marca com a equipe da Lene, tudo bonitinho. E na hora agendada, você vai ter aí a Lene à sua disposição, tá bom? Aí, ó. WhatsApp é o 15 9 8802 8370. Mas se você entrar no Instagram da Lene, Lene Sensitiva, você tem ali tudo bonitinho. Segue a Lene, né? Já aproveita, segue a Lene, porque esta mulher é porreta, viu, gente? Esta tem o dom, viu? Cleitinho que eu digo. Muito bem, Cleitinho. Eu não dou trabalho pra ele. É vocês que me dão trabalho pra dar trabalho pra ele. Não vem, né? Pra gente também tem que ganhar o dinheirinho, tadinho. É? Não, é. Vai na porta do fórum olhando pra quem entra? Não, tem que ganhar o dinheirinho. Ainda mais agora que ele tem um filho, o Romeuzinho só fica olhando. Papai, cadê o dinheiro? Cadê o dinheirinho? Cadê o dinheirinho? Muito bem. Tutu? Eu quero saber da Sussa e do Zono. Não vai dar certo aquilo ali. Vai terminar? Vai terminar, vai terminar. Nós estamos 10 anos juntos. A Xuxa e o Júnior, pra ser bem sincera na visão que é me mostrada, vivem mais sem uma amizade do que o relacionamento casal, sabe? Ah, não tem mais aquele negócio lá, assim. O sexo. Não tem mais a madeira? Lá no meu maranhão, nós falamos, não tem mais o picar, não fica mais não. É picar lá. Tu quer picar? A Xuxa não tá ficando mais o Júnior, mas não, o negócio ali não tá muito bom, não. Tem separação, tem separação. Caramba. A Xuxa vai se separar. Eita, já tô falando demais. É mesmo? A Xuxa? Tem separação. A Xuxa vai se separar. Do menino bonitinho lá? Pra Xuxa? A Xuxa não vai. Vem neto, mas não dessa parte. E a Xuxa, nessa separação, ela vai descobrir outras formas de amor, entendeu? Experiências de amor. Entendeu? Interessante, né? É isso que me mostra. Olha o jeito que ele fica. E o Deus... Passado. Bartô... Eu não tenho idade pra isso, gente. Eu sou uma pessoa já de idade, eu sou aleijado. Entendeu? Tá quase sem o dedo agora. Pergunta, Bartô. Eu vou viver até o final do programa? Eita, 10 minutos. Quem quer a resposta levantar a mão? Não, não, não. Não tá, não. Já que você falou da de Simoni, como é que tá a Preta Gil? Preta Gil, ela vai se recuperar, só que ainda tem mais densidade. Porque o câncer dela, em si, não é no corpo físico, é na áurea dela trincada. Pela mágoa, ressentimento... Gente, o que mais causa câncer é o ressentimento, o rancor, a mágoa, a raiva, o planejamento de vingança. Então tem muito tudo isso dentro dela. Enquanto ela não desagarrar disso do que o cara fez com ela, infelizmente ela vai ficar na idas e vindas do hospital. Tirou isso aí, ela fica boazinha. Boazinha, boazinha. É só isso que tá faltando. Tomara que ela consiga encontrar essa luz aí. Ela é forte, ela é forte. Muito bem. Tutu? Gustavo Lima. Eita, eita, eita. Como tá o forró-bodó pro lado dele, em todos os sentidos, né, Eni? Olha, o Gustavo Lima continuou, o casamento dele continuou, a Andressa Suíta vai ser mãe de menina, isso aí eu já venho falando há um tempo e vai acontecer. Só que eu vejo a Federal em cima do Gustavo Lima. Vejo. A Polícia Federal vai em cima do Gustavo Lima. O que aconteceu com a Deolane em ser presa, não tô falando que é o mesmo caso, tô falando da prisão, pode vir a acontecer com o Gustavo Lima. Tem muita coisa aí que a polícia tá investigando ele já há um tempo, eu sinto isso aí direto. E as mídias vão acabar, né, quando a bomba explodir, mostrando que a polícia entrou nas propriedades dele. Quero dizer que você, a Lene tá aqui, vai ficar ainda um tempo aqui com a gente, quero dizer que daqui a pouquinho você vai ter uma chance de ganhar R$ 2.700. É o quadro, quem tá falando aqui do Chupim, você vai tentar adivinhar de quem é essa voz aqui, ó. Era um anão. Eu vou repetir, atenção, de quem é essa voz aqui, ó. Era um anão. Lene, não fala, hein. Não fala, não vem estragar o nosso quadro com as suas previsões aí, suas... Eu podia conversar de coisa. Não, não. Ah, vai. Ó, presta atenção nessa voz aqui, ó. Era um anão. Eu pago R$ 2.700, se você ligar aqui no Chupim, daqui a pouquinho no 11-911-9850 e falar de quem é. Pergunta pra Lene, Bartô. Eu quero perguntar, então, já que a gente falou de tanta celebridade, como anda nosso querido Zé Neto? O Zé Neto, ele vai ficar bem. Vai ficar bem. Ele vai recuperar totalmente a saúde dele, essa depressão e tudo, e retorna aos palcos. Ele retorna aos palcos, fazendo muito sucesso. Mas tá tudo bem com a esposa, com a família? Olha, eu vejo, pra ser bem sincera, ele ficando bem nessa parte de depressão e tudo, mas o casamento dele pode vir ao fim. Caramba. Separação. Caramba. Separação. Pô, mas um montão de gente vai largar do um do outro. É. É, mas é assim, a vida, né? Você vive até onde dá. A partir do momento que não tá te fazendo bem, você tem que deixar. Pra mim, o casamento é assim. Tem que construir, não destruir. É verdade. É isso que funciona. Eu fiquei feliz da Joelma, eu tinha certeza. É mesmo? Eu tinha, assim, eu falei isso aqui. Ai, não, gente. A vida inteira eu falei isso. Lenny, eu quero uma previsão pro ex-esportista, hoje, apresentador de TV, o Neto. O Neto, eu vejo o Neto passando por um problema de saúde, ligado à parte da cabeça dele. É bom o Neto se cuidar. É muito bom. A gente vai receber notícia. Ah, o Neto foi internado às pressas. Eu vejo isso. Então, é bom ele se cuidar. Eu queria falar uma, mas eu não sei se eu digo. Você falou que tinha uma provisão aí logo no começo pra falar pra gente. Mas não é isso. É outra? Não tem a Fernanda Souza? Ah. Foi esposa do Tiaguinho. Sim. Ela não tá num relacionamento. Tá. Uma mulher. Então, esse relacionamento chega ao fim. Ah. E ela volta pro Tiaguinho. Lenny, ela vai voltar pro Tiaguinho? Não me olha assim. Não sei. Volta, Lenny. Pergunte o Bartô, ele é sensitivo. Diga aí. Volta não. Volta não? Ele é demais, ele é demais. Você é louco? Você gosta quando fala que vai voltar, né? Tem casal que eu falo, não, pelo amor de Deus, não volta não. Não volta não. Fica agoniado. Não, mas eles dois... Já encerraram o ciclo. Ciclo ali é seguir a vida cada um. Amizade ficou, né? Amizade, amizade ficou. Muito bem. Agora chegou o momento, você que se inscreveu aqui no canal Chupim do YouTube. Foi lá, se inscreveu bonitinho. Vem, deixou seu like aqui. A última rodada de perguntas pra Lene Sensitiva. E vou fazer agora, hein? Vamos começar aqui. Começar com... Cauã Bezerra Lima, 30 de 5 de 2006. Passa no Enem? Passa. Eita! Já veio a primeira boa aqui. Vanessa de Santana Rocha. Nasceu em 19 de 4 de 88. Namora há 5 anos. Devo me casar? Ô, mulher. Sinceridade é tudo. Vou te dizer isso aqui, eu acho que tu vai entender. Presta bem atenção. A pessoa namora 5 anos, namora 10. Casa não vive 1 ano. Pronto. Já reparou isso aí? Ô, fia. Tá dado o recado. Lene, amanhã eu vou fazer entrevista. Vou conseguir um emprego? Gratidão. Meu nome é Angela Alves Araújo, 13 de 7 de 79. Consegue sim. Consegue sim. É interessante que me mostra ela ganhando 50 mil. Mulher fica calma. Caralho. Acho que é alguma premiação que ela vai levar. Nossa. Sente isso, 50 mil. Faça um bom uso. Não conta pra ninguém também, não. Olha a história. É porque a pessoa ganha dinheiro, sai contando pra todo mundo. Não se faz isso nunca. Não pode. É verdade. Meu nome é Amanda Fernanda Machado Teixeira. Sou de 22 de 85. Vou conseguir engravidar? A data dela não deu pra me entender. 20 do 2 de 85. Ainda tem chance de engravidar sim. Pode ser até o final desse ano. Rosana Regina Ribeiro. Devo continuar em Portugal? Ou as coisas melhoram se eu voltar para o Brasil? 17 do 6 de 84. Você voltando o ano que vem? Sim. Esse ano não é bom. Não é bom ela voltar? Não, não. Irlanda Maria Alves de Souza, 21 do 4 de 67. Vou passar no vestibular? 2 mil e vinte e quatro. Obrigada. Parabéns, sim. Eba! Passou. Muito inteligente. Meu filho André Luiz, TDM Valdevino, casará? Nasceu em 3 do 3 de 80. É isso. A outra, mais uma pergunta, só uma por pessoa. Perguntou se ele casa. Você vai casar. Casa sim. Casa sim. Tu vai se livrar dele. Não se preocupa, não. Lene, querida, sofro de insônia. Sou dependente de remédio. Tenho cura? Flabiane, não é? Flabiane, é Flá. Flabiane Lacerda, de Danenberg, 1 do 2 de 76. Demora um pouco, mas você consegue sim. É estranho que ela sente, ela toma muito remédio e vai na garganta e vem na parte da minha garganta também. Olha isso. É estranho. Denise Pias Leite, 10 do 11 de 78. Decisão da justiça sobre a casa que caiu. Sai até 2025? Por favor, já estou 6 anos esperando por isso. Parabéns, sai sim. Até a metade de 2025. Estou grávida de gêmeos. Queria saber sobre meu casamento. Está em crise. Saúde, minhas filhas. Meu nome é Rayana Chagas. 29 do 4 de 93. Bom, se prepare para criar seus filhos sozinha. Separação. É, tem que... Infelizmente tem que... Faz parte. Aham. Meire Esther Abdul Wares. 29 do 3 de 65. Mensagem da espiritualidade. Por favor. Gratidão. Para que você tenha atenção na sua saúde, tá? É bom. E Rosângela Oliveira. Rosângela Aparecida Costa Oliveira. 24 do 4 de 64. Vou ficar nesse trabalho até o ano que vem? Obrigada, Bem. Sim. Sim. Quem quer fazer pergunta para a Lene? Eu queria saber da previsão que ela chegou falando com a gente. E até agora a gente não sabe. Calma que eu vou chegar lá. Como que é o nome do marido da Adriana Esteves? Aquela que fez a Carminha? O Vladimir? É. O Brista? Isso. Eles vão separar? O Vladimir e a Esteves vão separar? Sim. A Adriana Esteves fica solteira entre esse ano e o ano que vem. Agora na novela mesmo que ela está fazendo, no meio do caminho vai ter uma separação. Como eu te disse, entre esse ano e o ano que vem a Carminha, né? Que a Adriana Esteves fica solteiríssima. Solteiríssima. Caramba. E é um casamento longo também, né? Sim, sim. Super. É igual o Rodrigo... Como é que é? O Rodrigo Wilbert. E a Fernanda Lima? Isso. Esse casamento aí. Não, não é possível que os dois vão separar. A lenda está acabando com todo mundo. Não é eu, não. É a energia do povo que vai mudando. Lenda quem é? Cleitinho. Cleitinho. Socorro. Socorro, Cleitinho. Rodrigo Wilbert, um homem perfeito. É tão perfeito a internet, né? Ninguém tem defeito, né? Eu acho isso aí. Vamos refletir. Eu já escutei coisa. Um homem maravilhoso. É. É tão perfeito que tem dia que eu não quero nem olhar pra cara do meu marido nele pra mim. Na rede social tá lá a nossa foto. Te amo, meu amor. Tô 10 anos de casado. Entendeu? É, não tem toda essa perfeição, né? Tem, não. A vida não é tão colorida assim. O homem perfeito não existe, nem a mulher perfeita, gente. O casamento é uma confusão. Que isso, né? E um bem-estar ao mesmo tempo. Exatamente. Toda hora tem um problema diferente. Tem. Eu só falar, ela falar do Bruno Gagliasso e da Giovanna aí. O bem? Deixa eu falar na próxima pra me garantir minha volta. É isso! A gente vai voltar agora na rádio, né? E... Mas tem a previsão da Sensitiva. Isso. É isso. Essa a gente vai fazer então nesse... Agora que vai ser a despedida. Peraí. Vamos lá. Voltamos com o Chupim na Metropolitana. Hoje, Lene Sensitiva aqui com a gente. Grande Lene. Você pode se consultar com a Lene também. Instagram da Lene. Gente, Lene Sensitiva. Tem lá o WhatsApp da Lene. Você faz a sua consulta. Ah, eu quero uma consulta mais detalhada, né? Você agenda o seu horário com a Lene e faz bonitinho. Tá bom? Tem a equipe dela lá. Tudo certinho. Tá bom, gente? Olha. Com a licença da Lene, eu vou atender os últimos dois ouvintes de hoje. Vamos ver se vão ganhar ou vai acumular pra amanhã 2.800. Meu Deus do céu. Metropolitana, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Silmara. Fala da onde, Silmara? Tô falando da São Miguel Paulista. São Miguel Paulista. A Silmara, valendo 2.700 reais. Presta atenção nessa voz. Era um anão. Quem tá falando? Chiquinho Scarpa? Produção, é o Chiquinho Scarpa? Não! Ah, tá bom. Beijo, linda. Tchau. Tchau. Mais último. Alô, Metropolitana? Alô? Quem fala? Ana Paula. Da onde, Ana? Jabaquara. Jabaquara, Zona Sul. Ana, valendo 2.700 reais. Quem tá falando? Rony Vom. Produção, é o meu amigo. Rony Vom? Não! Rony, um beijo, te amo. Acumulou! Amanhã, 2.800 reais por uma voz. E essa voz aqui, ó. Era um anão. Lene, quem é? Que previsão que você tem do meio sensitivo? É, como eu falei, desde ontem que vem vindo isso pra mim, na estrada, vindo pra cá, tá mostrando pra mim, que no nosso meio, de vidente sensitivo, nesse segmento, haverá uma prisão, uma prisão. Eu vejo o Ministério Público em cima, tá envolvido nisso, que é o que me mostra, tenho totalmente essa visão. Então, infelizmente, teremos uma perda no nosso meio. Teremos uma perda no nosso meio. Vai ter uma prisão e uma morte? Isso. Um desencarno. Hein? Oh, Deus do céu. Ninguém, olha, ninguém vem pra essa terra. As pessoas falam assim, ah, mas não pode falar de morte. Mas todo mundo vai morrer. Eu vou, você vai. Uns chegam a nem pisar na terra e já se foi. Entendeu? Então, o barco da vida é isso. Você atraca e do outro lado você vai voltar. Não tem pra onde correr. E é isso que vai acontecer. Vai ser polêmica. Todas as previsões da Lene que ela fez hoje aqui no Chupim, você pode acompanhar depois com calma, assistir a entrevista daqui a pouquinho, já vai estar no nosso canal, o canal Chupim do YouTube, né? Tanto ao vivo, quanto só a parte da entrevista da Lene, parte de vídeos e os cortes, não os shorts. Quero agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033 Jardim Paulista, Instagram Astro Rei Padaria, WhatsApp é o 943808017 e pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal. Aqui em cima você se inscreve e semana que vem você volta, Lene? Com certeza. É doido. Só se não me convidar. Não, mas tá convidado. Pelo amor de Deus. E vou ensinar um banho pro povo, pros seguidores de vocês, que se inscreve aí, porque semana que vem tem um banho especial pra quem quer um dinheiro. É! 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 Legenda Adriana Zanotto